Nível 17 Vamos ganhar essa aí, que é a última Saideira Abre e pulou Não Marca aí Não, pula não Pula na hora que eu falar, pula 15 mil por agradecer o motorista Eu não agradeço mais o motorista Não merece Ganha pouco XP, 15 mil Ainda você tem que jogar de 10 em 10 partidas Pra poder ganhar XP E tá caindo o cara lá, eu não entendo Eu não entendo Só quando eu, meu Deus Meu Deus do céu Eu não entendo que quando eu jogo sozinho Eu jogo modo solo Eu caio sozinho, mano Você desmarcou? Eu acho solo mais fácil Olha isso, cara Tem quatro caras Só deu virar pro lado, mano Eu acho solo mais fácil Eu vou morrer, pai Ai, eu não vou conseguir jogar aqui, mano Eu vou morrer Ai, cara, vamos jogar, mano Pelo amor de Deus Morri Não tem arma Os caras estão de carro de arma Eu não encontrei arma até agora Encontrei, já matei um aqui Ai, cara Que lixo Não tem arma no chão Olha isso, mano Quem que tá de carro? Os caras? É Como que eu uso o escudo? Só ataco? Quer saber, mano? Ai, eu não sei o que fazer, mano Deu bem dois com escudada, velho Depois que descobriram desse negócio do escudo do Capitão América Tá impossível, mano Tá todo mundo matando nós com isso Ai, eu odeio briga de bot Olha esse garoto Olha esse garoto Ninguém acerta bala em ninguém Ai, ai, ai Os bot não acerta bala em ninguém Ai, eu tô morto, hein Tô com o carro, mas tô morto Tá no carro? Aham, e arrumei treta Trouxe pra você treta aí, ó Ah, pai, eu não tenho nada Ai, mano, mas eu não posso fazer Eu ia morrer Você é minha dupla Ah, mas eu não tenho nada Cadê você? Você é minha dupla, mano Que arma lenta pra carregar, hein O que você tá usando? Ah, usei em nós Tínhamos o que fazer? Cara, veio três pistolas em três baús diferentes Ai, deixa eu pegar essas frutinhas, meu Deus Vem, pai Veio três pistolas em três baús seguidos Uhum Será que eu tô com sorte? Bastante Eu nunca tive sorte nesse jogo, na verdade É muito difícil ter sorte, cara Só vem... Olha isso, mano Não vem arma, mano Ah, veio isso aqui Acabei de fazer burrice Tomei o shieldão na frente do shieldinho Ei, prosão burro Tem o shieldão em cima do telhado Então Tem outro aqui Não tem arma Tem um cara aqui se curando Era eu Você não toma inteiro? Era eu, mano Agora eu tô... Tô full Usa fruta aqui Usa a fruta Mano Tem cara ainda Você viu como é ruim Tritar de bote? Mó barulheira Ninguém se acerta Mó zoeira, né? Zoado Ao invés de zoeira, zoado, né? Cara Três chudões Seguidos Você pegou aquele lá? Eu vou pegar ele Eu usei Não, mas você usou Usei Mas você tava full Não tava, não Não tava, não Mas você não usou a fruta que eu tinha marcado? Usei Tô com um garrafão aqui Pai Não deixa curar, não O quê? Ai, não tem saída dessa casa, mano Tô procurando também Eu tomei dano de queda do quê, jogo? Ai Para, filho Pelo amor de Deus Nossa Que suportável, mano Eu vou até desgravar Porque não dá pra Fazer um vídeo com a vibe desse jeito, não, mano Só reclama, mano Cadê você? Por aqui na casa Nossa Aqui é um lugar horroroso, hein, mano Mas é vazio É Ah, pegaram tudo Acho que foi você Olha Quantas caixas de alimentos E até Sai desse modo de construção Caralho, eu não saio Nossa Eu não saio que isso você tá fazendo cheirando a parede aí Alô? Oi Vem vidroso Ai mano, eu eliminei o cara, mas não contou o que eu... Tá vindo a safe, espera trem, espera, dá carona trem, o trem foi embora Ai ai, o trem foi para a safe, cadê você? Vem cá Estou aqui dropando coisas, vou te jogar na safe, cadê? Me jogar no veneno? Imagina se eu te jogo dentro do gás e saio do carro Podia ter algema né, sequestrar o inimigo e fazer isso Joga ele dentro do mar também Baú Vamos camperar aqui embaixo da ponte Baú e treta ali em cima né Vamos camperar treta ali em cima, baú Vamos matar os caras de longe ali? Vamos puxar em cima deles Eu estou confiando na minha fight Primeiramente eu preciso saber onde que eles estão Se você está confiante Eu vou sair do carro É aqui em cima Ai, nas minhas costas Mano, essa arma sobe muito pai Se ela não subisse tanto eu jogaria melhor Vai morrer não ou desgraça? Boa Em questão de shield, vamos se curar aqui? Você não quer levar aquele lá que eu marquei? Peguei o shieldão aqui, tem shieldão lá? Tem Não, não uso o shieldão não Tá, não vou usar Pega o shieldão e entra no carro Tem um garrafão Vou usar isso aqui ó Vem 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 o que você quer Hahaha Eu vou jogar que nem batata Vamos por aqui ou por ali? Vem Gamer Pro Cadê você, psiu? Você é profissional Eu não sei jogar esse jogo Vem constrói esse E depois vem aqui e pega aqui né Aí a gente vem aqui e começa a atirar nas cara do medalhão Pular e tentar fazer amizade Sai do carro pai Sai do carro, vem pra cá, fica agachado Pera aí, fica aqui na build Fica aqui na build Fica aqui na build, traz a build Tá muito suspeito hein Vamos tentar marotar ele Ele ficou a pé Tá lá, um carro passou O medalhão ficou a pé, o medalhão ficou a pé Vamos pegar o medalhão Mentira O do dele Ah não, ele tá de carro Sumiu do mato Eu vi um carro Pera aí Pera aí O medalhão abandonou o do dele Não é o do dele que abandonou o medalhão Não é o do dele que abandonou o medalhão É agora Ai, eu achava que os medalhões estavam tretando Você sabe né Tá rolando uma treta né Ai, esses medalhões são medrosos Eu amo medalhão medroso Não para de correr mano É só atirar Sai da frente medalhão Sai da frente medalhão Prozinho, prozinho Sempre Deixa eu sair daqui Vamos curar no aberto mesmo Não, não se mexe pai Fica parado pai Ah, eu peguei esse medalhão Mano, como que a gente matou esses caras velho Você matou esses caras Vou usar o garrafão tá Usa esses dois, usa esses dois Não Ah tá, tá certo Usa, usa, usa Usa tudo tá Deixa eu tirar o carro daqui mano Não, faz isso não o carro Quase cancelo o seu ai O que eu faço aqui Eu vou tomar um chudão Pera ai E esse medalhão? Tá ai Eu peguei aqui Ai, o carro foi Oxe, olha o meu jogador Entra ai Vamos Pera ai Vamos recuperar nossa vida né Cadê? Ai que saco mano Toda hora Os caras nerfou os carros pra valer mano Os carros capotam a cada 10 segundos Quer ver que vai capotar aqui? Ai Olha Mano, bugaram tudo cara Na hora de sair do carro Você viu? Todas as vezes que eu saí Teve uma hora que eu saí aqui mano Eu saí eu entrei dentro da parede mano Não Legal né Cara, o bom desse medalhão Eu vou soltar e pegar ele E vamos correndo pra ele Vamos exportar alguém Vai, relógio medalhão Relógio, tem que exportar alguém aqui Vamos pegar um loot bom pra você né? Mano, meu loot tá maravilhoso cara Se ver no vídeo, sério Ó, o medalhão espotou e não tem ninguém tá? Ai 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 Vai, sobe Uma R roxa Ó, tem uma 12 roxa aqui Tem uma 12 roxa aqui e aqui Cadê 12 roxa? Eu recomendo você pegar essa aqui Mas cadê? Não, pega essa Aqui em cima É essa? É 12 azul? Não, cai aqui em cima, ó Olha pra cima Ah Nossa, cego, man Pega a outra A outra arma? É Não A outra 12 Pega a No lugar da sua 12 Troca por essa aqui Vou trocar Porque essa Essa que você pegou agora Tira mais rápido e tem mais bala A outra só tem 3 balas Tem que acertar e acertar, entendeu? Aí é bom pra você Peguei a máquina de combate, tá? Aí, finalmente Faltam seis caras com a safe gigantesca desse jeito Você tá com a previsão, né? Vamos lá, indo no Stadat Pegar o medalhão Bora No meio do gás Depois a gente recupera a vida Medalhão do que? Ah, não Não vale a pena não, mano Medalhão merda, velho Agora que eu fui ver É o medalhão que deixa você invisível Quem que vai usar isso? Quem que usa isso? Pra quê? Bora roxar nesses caras aqui Se a gente matar eles A gente ganha O que você acha bom roxar nos medalhões? Hum, não Acho bom Espera fechar, mano Começando a jogar safe É, espera fechar Eles tão vacilando dentro da casa Hum Eles tão dentro da casa? Se eu pegar Dropar o medalhão E esperar cinco segundos Pegar o medalhão e vir pra cá Será que ele espota alguém? O medalhão? Tá aqui Só espota o medalhão Ai, medalhão não espotou Tá aqui Vou descer, descer Não, pai Não desce não Entra um carro Pai, não Entra um carro Matou? Tome ele Que cara ruim, mano Tô sem vida É o medalhão de cifão É bom Ó, tem shieldão aqui, tá? É, já tomei o shieldão Tá É, pra você pegar E usa a bandagem aqui Mano, pistola mítica, sério Esses caras tão em 1980, né? Ah, pior que não existia em 1980, pistola mítica Esse cara não pegou luva mítica, mano? Como? Os caras não tinham luva mítica, pai Entra aqui Vou pegar minha arma de volta aqui E aí Bora Falta dois Mas a minha vida está lascada Você tá buzinando por quê? Sei lá Para com isso Eu tô com a vida alinhada, tio Ai Meu Deus do céu, mano Que carro ruim Deixa eu ver se minha dose tá carregada A gente tá sem pneu, né, mano? Tinha alguma coisa brilhando ali na frente Olha os caras aqui Ah, é dois batatas, não acredito Ganhamos a última partida Dois batatas, vou meter a luva, peraí Vou luchar, tá? Uhum Toma ele É isso E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou É isso aí galera, ganhamos a última do dia Foi ao contrário hoje, mano Olha o tanto de XP, galera Mais de 100 mil de XP, mano Você ganhou a coroa da vitória Então quer dizer que a próxima partida amanhã Eu e Prozinho vamos tentar a primeira do dia com a coroa, né? Valeu, falou um abraço Tô com 11 eliminações Partida